Azeven, pois é, estamos aqui, estamos aqui em São Martins da Seste, onde nós vamos ver uma cascada. Agora, essa tempura de hoje, nós vamos atravessar esse azeven aqui, dessa altura, até por aqui, né? Mas mesmo, seu, mas seu nome mesmo? Deuclécio. Deuclécio, que vai nos acompanhar aqui. Aqui eu vou pegar a filmadora, seu Deuclécio ali e o seu aqui. Agora, nós vamos fazer essa aventura, ok? Vamos lá, seu Deuclécio. Vamos lá, que vamos ver essa aventura aqui, aqui, olha lá, preparando, aqui, agora, abaixo o vidro e nós vamos nessa aventura, aqui. Vamos então, seu Deuclécio, para onde que a gente vai para cá? Aqui, olha, olha, olha a imersão disso aqui. O canal do Rio de Janeiro. Então, o senhor, o senhor, o senhor, o jovem Jordão, que está comigo aqui nessa aventura, seu Deuclécio, né? Então, nós temos aqui, olha para vocês verem, isso aí é pasto de gado, né? Pasto de gado. Olha para vocês verem, que coisa impressionante. O carro velho chegou, já deu uma guinada aqui. Que bonito isso aqui, olha. Essa é uma aventura que nós vamos lá rumo. Se tiver um buracão, nós caímos no buracão, mas não tem vulé, né, seu Deuclécio? Não, não tem vulé, então, olha o gado pastando, né? Olha, olha essa brincadeira aqui, olha aqui, olha para vocês verem. Olha que tenso, muito tenso, como diz o... Aí estão os animais aqui, nós vamos passar para o meio dos animais. Olha, esse aí está bravo. Esse aí está bravo. E terminamos a nossa aventura aqui. Olha só. Olha só. Olha só.